Parceria de sucesso pode e deve ser repetida, ainda mais quando a parceria reúne grandes nomes da teledramaturgia, como Tony Ramos e Gloria Pires. Em Terra e Paixão, a dupla formará a família La Selva. Eles serão Irene e Antônio, os fazendeiros mais poderosos de Nova Primavera, a cidade fictícia da trama das nove. Antes disso, os dois formaram um par romântico em Belíssima, no ano de 2005. Gloria Pires viveu Júlia, enquanto Tony foi o grego Nikos. Em 2007, foi a vez de a parceria se repetir em Paraíso Tropical. Ele interpretou Antenor, que após um casamento falido, se apaixonou pela independente e trabalhadora Lúcia. Juntos, eles viveram uma grande história de amor. No meio do caminho, o casal se reencontrou nos cinemas, nas duas versões de Se Eu Fosse Você. Nos longas que foram sucessos de bilheteria, Tony e Gloria viveram Cláudio e Helena. Eles eram casados há muito tempo e um dia foram atingidos por um fenômeno inexplicável, trocando de corpos. Apesar da situação assustadora e pra lá de engraçado pro público, pouco a pouco, o casal passa a entender muito mais sobre empatia ao viver, literalmente, sob a pele do outro. Se você é fã de Tony Ramos e Gloria Pires, conta pra gente aqui nos comentários o que você espera ver da parceria em Terra e Paixão. Lembrando que tudo sobre a novela e os bastidores da televisão, você lê no Notícias da TV. Até o próximo vídeo. Tchau.